Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo e, utilizando o cupom Vagabros, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então, dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas, enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a nova matéria que a Epic Games colocou lá no site deles, falando sobre as recompensas gratuitas aí da parceria do Fortnite com o Rocket League. Eles já tinham anunciado essa parceria na semana passada e, hoje, eles realmente anunciaram as recompensas gratuitas que vão aparecer nesses dois jogos. Olhem só que bacana. O Llamarama reúne Fortnite e Rocket League. O ônibus de batalha tem um tanque cheio de impulso e está voando para o Rocket League. O Fortnite está comemorando a mudança do Rocket League para jogo grátis com Llamarama, um evento crossover em que os jogadores podem completar desafios do Rocket League para desbloquear recompensas tanto para o Rocket League quanto também para o Fortnite. É o momento perfeito para descobrir a essência do futebol de carros. O Llamarama começa no dia 26 de setembro, após o próximo show da série destaque da Festa Royale com o DJ Slush, acho que é assim que se fala, favorito dos fãs de Rocket League. O Llamarama estará no ar nas plataformas onde o Rocket League estiver disponível. Então olhem só, amanhã, no dia 23, já vai ser liberado o Rocket League de graça na loja da Epic Games. Então amanhã mesmo, você já pode baixar o jogo na sua conta, e eu recomendo todo mundo baixar, porque o Rocket League é um jogo muito bacana, e no dia 26, no sábado, vai começar o evento do Rocket League e do Fortnite, onde vai ser liberado desafios dentro do Rocket League, e quando você completar os desafios, que eu já vou comentar com vocês, são muito simples, você consegue recompensas gratuitas tanto no Rocket League como também no Fortnite. E olhem só quais vão ser as recompensas. Recompensas de desafio do Rocket League e Fortnite. Ligue seus motores, apanhe impulsos e ganhe recompensas. Os jogadores de Rocket League receberam itens com o tema Fortnite, conforme concluem os desafios Llamarama no Rocket League. Além disso, os jogadores do Fortnite receberam itens com o tema Rocket League no Fortnite, como parte dos mesmos desafios. Desafio 1. Desafio do Rocket League. Jogue uma partida online em qualquer playlist, não é um desafio muito simples. Recompensa do Rocket League. Antena Llamar Flyer e recompensa do Fortnite Rocket League Spray. Desafio 2. Vença uma partida online no casual com Antena Llamar. Recompensa Rocket League. Acessório Top Llamar e recompensa do Fortnite Rastro de Fumaça Holodata Drop. Acho que é assim que se fala. Desafio 3. Faça 5 gols, salvamentos ou assistências com o Llamar Topper. Recompensa do Rocket League. Adesivo Lute Llamar Octane. Recompensa do Fortnite Faixa de Música Rock to Groove. Desafio 4. Vença 5 partidas online em qualquer playlist com o adesivo Llamar Octane. Recompensa Rocket League. Rodas Llamar e recompensa do Fortnite Emoticon do Rocket League. E o último desafio, o quinto desafio. Receba MVP em qualquer partida online com as rodas Llamar. Recompensa do Rocket League. Ônibus de batalha mais Antena Battle Balloon. Rodas ônibus de batalha e som do motor do ônibus de batalha. E recompensa do Fortnite. Acessora para as costas Octane Rocket League. Mais variante de estilo. Então tipo assim, mano. No último desafio, né. Quem completar vai conseguir dentro do Rocket League. O ônibus de batalha do Fortnite como um novo veículo, tá ligado. Para você utilizar no jogo uma parada muito bacana com certeza. Lembrando, todos os desafios você completa dentro do Rocket League. E as recompensas você consegue nos dois jogos. Então resumindo as recompensas do Fortnite. Vai ter um spray do Rocket League, né. Como dá para ver na tela todas as recompensas. Um rastro de fumaça, uma música, um emoticon e uma mochila com dois estilos aí do Octane. Então se você está muito afim de participar desse evento aí de parceiro dos dois jogos, fique ligado. O evento vai começar no dia 26 no sábado e vai terminar somente em outubro, tá. Olhem só o que eles comentam aqui no final dessa matéria. Como reivindicar recompensas? Tornar-se supersônico é incrível quando se está ganhando recompensas. Depois de completar os desafios Liyama-Rama, os jogadores podem ver a página do desafio de evento do Rocket League para resgatar as recompensas do Rocket League para os desafios concluídos. No lado Fortnite das coisas, os jogadores receberão recompensas de desafio depois de entrar no Fortnite após a conclusão de cada desafio no Rocket League. Você não precisa reivindicar recompensas no Fortnite para obter seus itens Fortnite. Observação, todos os desafios concluídos, mas não coletados, serão reivindicados automaticamente quando o evento terminar no dia 12 de outubro. Ou seja, o evento começa no sábado, dia 26, e termina somente no dia 12. Então você vai ter muito tempo para conseguir completar os 5 desafios e conseguir todas as recompensas gratuitas. Mas um detalhe bem interessante que eles comentaram aqui é que se você quer resgatar os itens dentro do Rocket League, você tem que entrar no site deles e resgatar. Já no Fortnite, é só você entrar na sua conta e você recebe os itens automaticamente, beleza? E só para finalizar esse assunto, no final dessa matéria, eles colocaram essa imagem aqui e não escreveram nada embaixo. E nessa imagem mostra o novo estilo do E-Plast, né? Que é um carro que todo mundo conhece aí dentro do Fortnite. Então eu não sei se esse estilo aqui vai ser somente uma mudança visual no E-Plast, que vai chegar no futuro do jogo, ou se vai ser uma nova variante do E-Plast, né? Quem sabe mais rápida, mais resistente, alguma coisa do tipo. De qualquer forma, eu acho, né, com certeza que esse estilo vai chegar no jogo muito em breve. Quem sabe amanhã mesmo, já que possivelmente amanhã vai ter atualização massiva 14.20. Então agora eu já quero comentar sobre esse assunto aqui dessa atualização, tá? Olhem só, amanhã, né, muito provavelmente vai ter essa atualização. Até o momento, a Epic Games não confirmou de fato, né, que vai ter atualização amanhã. Mas eu acho, né, que mais de noite hoje eles vão comentar alguma coisa sobre esse assunto. Então assim que eles falarem alguma coisa, né, fiquem ligados lá no meu Twitter. Eu vou atualizar vocês por lá também, ok? E se de fato a atualização massiva for amanhã, com certeza vão ter muitos vazamentos importantes. Como se trata de uma atualização grande, né, obviamente, muitos itens e skins, né, vão ser encontrados nos arquivos do jogo. Lembrando que amanhã de noite vai ser lançado na loja dois novos gestos, aí, né, que tem a ver com o BTS, né, como comentei no vídeo de ontem com vocês. E quem sabe amanhã vai ser vazado também algumas novidades do evento de aniversário de 3 anos, aí do Fortnite Battle Royale. No momento não é confirmado que vai ter esse evento, mas lembrando que o Fortnite Battle Royale vai completar 3 anos no dia 26 de setembro. Então talvez vai ter, né, alguns desafios, né, que não tem relação com o evento Hot League no Fortnite também em si, tá ligado? De qualquer forma, por enquanto nada confirmado. Se a atualização, né, realmente acontecer amanhã, é claro, amanhã logo cedo eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal, beleza? E por fim, gurizar o último assunto que eu separei, é só avisando vocês que hoje foi lançado o novo pacote Lendas Corrompidas. Esse pacote já tinha sido vazado e hoje, né, foi lançado, como dá pra ver, custa 50 reais. Nesse pacote contém três skins na versão corrompida, skin da Aracne, da Percepção e também do Shogun, e claro, né, a mochila de cada skin. Então se você gostou bastante desse pacote, aproveite, tá custando 50 reais, né, quem sabe em breve vai sair da loja e demorar um bom tempo, né, pra voltar. Mas então é isso, manos, eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Como eu disse, se hoje mais tarde a Epic Games anunciar a atualização 14.20, e se ela de fato for amanhã, amanhã logo cedo eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui para vocês, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like e o maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado nas 5 recompensas gratuitas que você pode conseguir na sua conta do Fortnite com a parceira do Rocket League aí já nesse sábado, dia 26 de setembro. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau!